Galera, novamente antes de começar a gravar, olha lá o que eu achei Aquilo lá, eu acho que é o que eu tô pensando Eu e minhas explorações Sou muito explorador, que é isso? Deixa eu tacar uma pokebola para garantir meu direito E eu não quero morrer com esse cara aqui Então, vem, vem Dá para dar ainda bastante Galera, nossa, olha o pokémon que a gente achou Um lendário, galera Nossa senhora, isso aqui era para ter achado lá no level 10 Mas olha em que nível eu já achei Fica dentro Filho, eu tenho 38 bolas e eu não tenho medo de usá-las 30, na verdade Tu não vai entrar, cara Entra Entra Mais uma eu não posso, eu vou bater Vai, rápido, rápido Rápido Eu vou tacar um monte de pokebola Vai, rápido, fica por favor Fica, fica por favor, eu não tenho outra pokebola Fica Eu não tenho outra pokebola, filho Tem que ficar nessa Rápido Rápido Vai, mais uma eu não posso mais dar nenhuma Rápido Peguei Peguei Aí, moleque Aí, moleque Temos, então, o lendário Raikou Meu, galera Caralho Caralho Opa, desculpa o palavrão Meu Deus, galera Temos um Raikou Isso antes de começar a gravar o vídeo Ou, não sei Acho que É depois É depois Galera Nossa senhora A gente já tem todos aqueles pokémons Que a gente conquistou E mais esse Ai, hoje já ganhei meu dia Então, galera Tchau, né Eu sei que isso aqui era antes Então, tchau